O dia da Nossa Senhora do Monte Serrá, a Padroeira de Santos ocorre segunda-feira, dia 8 de setembro. Neste ano, celebram-se os 400 anos do primeiro milagre da Padroeira, ocorrido em 1614. A programação do dia 8 começa às 7 horas, na Catedral de Santos, com Missa Solene. Às 9 e meia, Missa Campal em frente à Catedral. Logo em seguida, procissão até o Paço Municipal, para a renovação da consagração da cidade à Nossa Senhora do Monte Serrá. Ao meio-dia, a imagem da Padroeira retorna à Capela do Monte Serrá. No santuário, às 16 horas, começa a Missa Campal. E às 19 horas, Missa Solene e encerramento da Festa da Padroeira. E às 19 horas, Missa Campal.